Música Voltando aqui Estamos já voltando, galera Voltando por Santa Branca Parte interna, ó Hoje a cidadezinha Deve tá bem suja mesmo A gente vem mais tranquilão Olha a galera do rolê aí, ó Tá bom pra caramba, pô Tá bom pra caramba Estradinha de Santa Branca Essa aqui é braba, viu Vamos esperar o Claudião lá atrás Essa aqui é braba, mas é uma delícia andar aqui Vamos esperar o bicho Vamos embora Vamos ver o traçadinho dele Ele que tá aqui mais aí, ó Tá ótimo Tira o pé do freio, filho Tira o pé do bolê Acho que pra caramba Tá bom pra caramba Tira o pé, tá Tira o pé Tira o pé Olha o cachorro, caralho Quase que o Anderson pega o cachorro, velho E olha ele tá de boa, tá vendo como é que é as coisas, mano? O cachorro sai do nada, corre na estrada É, 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 mano Tá louco, graças a Deus Aí, ó, todo mundo safe Quase o cachorro, quase quando você pega o cachorro, o cachorro pega o anjo, sei lá Essa é ótima Ai, cara Essa foi muito braba Olha essa estradinha, que delícia, mano O caudão ainda com medo, indo na moral Pode deitar o bagulho, mano Pode deitar, que o bagulho do negócio vai Essa aqui na subida Aqui vai, filho Pode dar a mão Costume de andar no contra-esterço E aí, estrada não é contra-esterço É balancete É o pezinho do corpo Tá, aqui é uma partezinha seca Da hora Vai, filho Você tá vendo ali, olha a saída Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar aqui pra ver o cloud, mano. Mano, fiquei preocupado. Agora vou esperar, mano. Vamos lá. 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 Achei de ver se bora Para, tem que esperar, mano Achei de ver se bora O Anderson vem que vem deitando, velho Isso é louco É muito top essa estradinha aqui, mano Achei de ver se bora Achei de ver se bora Achei de ver se bora Achei de ver se bora